Assim como vossa excelência bem o fez, corretamente, até pela sua formação de advogado, sabe muito bem aquilatar e dimensionar a importância dos profissionais, dos defensores públicos. E em razão de saber fazer essa mensuração, dimensionamento para que a prestação estatal, prestação jurisdicional possa se dar da melhor forma desejável, que é buscando quanto mais possa a justiça, é que nesta data, 19 de maio, todos nós, como assim também registrou a nossa companheira, advogada, competentíssima, senadora Simone Tegre, entre todos os demais outros e outras integrantes do Senado que tenham formação jurídica, eu me incluo, mesmo não estando nem de perto à altura do conhecimento e da atividade que vossas excelências nas histórias próprias têm tido, mas a minha formação, a formação de quem assistiu os exemplos maiores do meu pai, que foi um grande advogado e que vossa excelência o conheceu, não de perto, mas sabe das suas referências, eu quero saudar a todos os defensores públicos. Não é fácil, não é fácil, não é fácil, senhor presidente, ser defensor público com as limitações, muitas das vezes não apenas remuneratórias, mas as limitações nas condições de trabalho, então nós devemos fazer justiça nas menções congratulatórias pela passagem desta data. Uma nação composta de milhões de brasileiros empobrecidos pelas mais diversas razões e que não tem, portanto, quando chamados à presença em juízo e dependem do defensor público, e lá está uma defensora e um defensor a colocar-se, colocando o seu saber, a sua determinação, o seu esforço, os seus estudos para fazer juiz, fazer juiz aquilo que nós nos determinamos que é exatamente a busca dessa justiça, a vigorosa prestação estatal de uma iniciativa que eles, defensores públicos, todos os dias, bem o fazem. Então eu quero saudar nesta data e o faço, se vossa excelência me permite, aqui aos defensores públicos do Estado da Paraíba, na figura do nosso defensor-geral, doutor Ricardo Barros. Muito grato, senhor presidente. Obrigado.